do canal Acaxi BR, galera, pede direto. Maravilha, bora lá. Fala, meus amados de todo o Brasil, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Joel. Sou o Elton. Hoje viemos trazer um vídeo lá no canal Acaxi Cruz. Acaxi Cruz? Eu tenho... Perdão, é Acaxi BR. A galera pede direto para a gente reagir, principalmente quando a gente está em live e tal. Agora ela pede direto e eu acho que a gente já trouxe uma vez, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem, cara. Ele é zoeira anime, né? E o vídeo que eu escolhi foi hentai zoeira anime. O porquê que eu escolhi? Porque eu vi os outros canais reagindo. Ah, tá. E a gente é assim. E a gente é desse, tá ligado? A gente é vagabundo assim mesmo. Mas eu espero que vocês gostem, tá? A zoeira anime é da hora. A gente traz lá no canal Belly Army, vez ou outra, né? Procure no canal se você quer que a gente reaja a mais vídeos desse canal ou de algum outro aí. Só comentar que vamos estar lendo todos os comentários aí embaixo. O link do vídeo original vai estar na descrição como sempre, hein, gente? Nosso Instagrams vão estar também, mano. E se você quer ver a gente reagir no anime, o periódico é o D-Line React lá na roxinha. Olha que maravilha. Segue lá. Play. Mano, é horrível. O que você quer ver? É interessante. É interessante. É interessante. O negócio de risada pra mim? Se você estiver na minha frente e der risada, eu enfio minha pica, parecendo uma estaca no peito de um vampiro, sua puta. Eu não entendi por que ele censurou um e não censurou o outro. Vai dar risada na casa da desgraça! Esse cara é louco, mano. Iruma. A gente já reagiu sim, eu lembro dessa transição, tá ligado? Você é sensual demais, tá ligado? Tá ligado, novinha? Quando eu olho pra você, novinha. Meu Deus do céu, eu fico castelando na sua, novinha. Você é castelando? Eu não sei, cara. Deve ser sonhando, sei lá, imaginando, tá ligado? Eu tava aqui, castelando. Você é top de linha, novinha. Se tiver nenhum. Vergonha do satan, cara. Deve ter depois, tá ligado? Quando tiver. E os amigos? Eish, pra zoar! Hummm... Meu Deus! Caraca! Meu quarto da cozinha vai se sair. Se entrar no caso, sai. Essa daí é brava. Tem que dar as regras rigorosamente brava, hein? Tch, tch. Tch... Tch. 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 Cara, essa cena parece ser muito... Parece ser muito... Parece ser muito... Tentar... Fala carinha dela. Eu preciso assistir esse anime, cara. Sério. Ah, ela fica doida. Não. Oh meu Deus. Não. Queıyoruz... Mas... Ele realmente é brabo. Ai. deaths? Comi o cu de quem tá lendo. Tá acabando. Esse filme é muito bom, mano. É, mano. Cara, é um personagem que eu gosto dele, tá ligado? É gado pra caramba. E chato, mas eu gosto dele. Aliás, tem um desenho dele aqui na parede. Meu Deus. Esses animes, gente. Você destruiu o meu ovo. Ah, Black Clover. Que porra é essa, mano? Mano, eu não cheguei nesse episódio aí, não. Ei, os brabo. Saudade desse som, tá ligado? Ah, a trilha é muito boa, né, mãe? Foi ver a sonora de Hunter x Hunter. E aí, os dois estavam muito bonitinhos, mano. Ah, a cena que eles topam os caras, né? Eu vi você quando você tá no ponteiro e encontra seu pai lá. Cara, ele sai correndo, é da hora. Olha o Kuroko. E a gatinha, ó. Você não é doida, amigo. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Eu não quero. É estranho. Ele é a cara do Kuroko, mano, cachorro. É a mesma coisa que tá vendo o Kuroko. Eu não quero. Nossa, é... Ele queria assustar a gente, era? Era. Meus夢. Eu achei que você ia se transformar com o fim do Êxito do Saeki-senpai. Minha! Meu Deus! Minha! 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 O seu sexto? Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Hein? Tá ligado? Eu acho que é isso. Porra. Poxa. Caraca. Cobrado. Viu? Novinha. Eu sou punheteiro, novinha. Eu sou punheteiro. Eu sou punheteiro, novinha. Eu sou punheteiro. Tinha que deixar outra parte que era muito boa. Porque ele fala de... Essa é pra você. É do Ju-Ju, é? Coisa estranha assim. Tá morto. Tô rolando. Nossa, tem muito sucesso, mano. Caraca, fomento corporal. Que belo pinto. Saladinho, é? É. O melhor pinto. Saladinho, não? Saladinho, saladinho. É, eu acho que é algo assim. Caraca, é Kuroko no básquet, é? O Midorima ali no meio, de cabelo verde. E aí, DJ VG? O antigo ninguém pode, hein? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, cuidado, meu amigo. Ó, já pega assim, tá legal? Ixi. É a braba lá, mano. Vai ser para a casa, amiga. Sacado. Caraca, ela, caraca, só provocou, mano. Caraca. Essa música é da hora. Ih, rapaz. O cara é o demônio, faz o que ele tá ligando pra isso? É, é o satanás mesmo, cara. Não, 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 não. Isso é louco. Não tem nada que me perguntar. Não tem nada que me perguntar. Desceu. Dizem que esse anime tem muito efeito desnecessário, né, nesse anime. É muito forte. Fire Force. Por que? Eu me gostei. Será? Será que é só, tá ligado? Tá sonhando, tá sonhando, provavelmente. Olho baixo. Caraca. Meu Deus do céu. Rapaz. É igual aquela cena aqui, o Ted e o urso lá ver o computador do outro, né? Só tem coisa da peça, né? Caraca, mano. O que foi assim, tá ligado? Pelo visto, ele é realmente fã do Acaixa, né? É, mano, tipo, tá ligado? Tipo, Acaixa é o nome do canal e... Será que o Acaixa Cruz é fã também? Será? Ei, tu é fã do Acaixa Cruz? Já vou divulgar o trabalho aqui, né? Porque, pô, música é boa, tem... Será que o Acaixa Cruz é fã também do Acaixa? Não sei, cara. Pra ter o nome do cara? É, tipo, eu não sei. Esse aqui tá óbvio. Até a música é do Acaixa. Acaixa, se tu tiver vendo esse vídeo, mano, procura Acaixa Cruz. É da hora, outro cantor brabo. Mano, mas que vídeo maravilhoso, tá ligado? Tipo assim, muito bom. Com vários memes ali, tipo, sem ser, tá ligado? Meme mesmo e, tipo, de anime. Então, ficou uma parada muito da hora, tá ligado? Muito engraçado. Temos ali que eu preciso assistir, mano. É como eu falo direto, daquela menininha lá. Parece ser um anime da hora, cara. Interessante. É, eu não conheço aquele anime, tá ligado? Ela parece ser muito braba, tá ligado? Tem vários animes aqui que parecem ser interessantes. Verdade, mano. Tem vários que eu não conheço, porque a gente... Eu já vi pouco anime, tá ligado? Mas, se você quiser, é, assistir. Antigamente, eu assistia bastante anime nesse estilo aqui, tá ligado? Era, tipo... Com bastante eixo e tal, essas paradas. Mas, ultimamente, não. Aliás, mano, Fire Force, talvez a gente pode assistir lá na live, hein? Não sei. Eu tava pensando também no próprio Kuroko, tá ligado? Também, cara. Então, tipo assim, periódico, underline, react, lá na roxinha, cara. Tamo fazendo live lá de segunda a sexta, reage no anime, mano. Então, tipo assim, só vai lá. Olha aí, lá. Beleza? E é isso aí. Digam pra nós, se você gostou desse react, cara. Comente se você quer que a gente traga mais vídeos desse canal. Ou de algum outro. E vamos te esperar aqui em um próximo vídeo, seu lindo. Tchau, tchau, tchau.